Fala pessoal, começando mais um vídeo. Hoje eu vim trazendo um aplicativo aqui bem interessante Que é o Clips Claps Que é... ele basicamente paga pra você assistir vídeos É... jogar joguinhos aqui, mas ele é muito simples, igual aqui ó Ele parece o Tik Tok, só que aqui você ganha pra ver aqueles vídeos Aqui embaixo você pode ver que tem esse reloginho, ele tá rodando ó E aqui no final tem esse baluzinho de tesouro Conforme você tá vendo aqui que nós estamos assistindo o vídeo ali ó Aquela barrinha laranja ela vai... ela vai subindo Ela tem que chegar até o... até o baluzinho ali Vamos assistir aqui pra vocês verem Quando chegar no baluzinho ali você vai ganhar um baú Que ele vai tá contendo... vai poder ganhar moeda ou dólar Igual ali eu já ganhei 1.32 dólares Vamos assistir aqui pra vocês verem É só você esperar acabar aqui o vídeo e você já pode ir pulando pra outro Até aquela barrinha encher Vamos aguardar Tchau Tchau Amém. 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 Pronto pessoal aqui vocês podem ver que ele já acabou o tempo ali. E aqui ó. Toda vez que você pega um baú já vai ter o próximo. Não precisa você ficar esperando. Igual ali que tá 4 minutos e 31 segundos. É o tanto os vídeos que você vai assistindo até completar aqueles 4 minutos ali. Você já ganha. Aí vocês vem aqui em Helms. Vai ver aqui ó. Que vai ter o baúzinho aqui ó. Aqui eu ganhei 50 moedas. Mas vocês podem estar ganhando já os dólares. Igual aqui ó. Aqui embaixo nesses 4 quadradinhos aqui ó. Tem um dos 500 coins. Tem de 1 dólar Helms. 10 dólares e cartãozinho gift card na Amazon. Conforme você vai abrindo aqueles baús você vai ganhando os tickets. E quando você atingir igual aqui eu tenho 5 de 20 tickets para ganhar 1 dólar. Quando você atingir você só clica aqui e você vai estar ganhando. Que foi no caso o que aconteceu comigo. Que eu já tinha atingido 20. Aí eu ganho aquele 1 dólar lá. Basicamente também aqui com o gift card. E aqui com os 3 dólares aqui. Tem outra maneira também que você está ganhando. Que vai ser aqui ó. Vocês vem aqui em Me. Game Center. Vem aqui em Grants. Ele é um joguinho bem leve. Guardar ele entrar. Lembrando que eu vou estar deixando o link download do aplicativo aí na descrição do vídeo. Acessem aí. Vocês podem estar baixando. Direto na Play Store. Esse é o joguinho aqui ó. Vocês só vem aqui e clicam aqui ó. Em Play. Ele vai pegar 200 metros. E aqui você joga um quiz com um adversário. As perguntas aqui são em inglês. Então é meio dificinho de se acertar. Igual aqui ó. Eu e ele erramos. Agora eu acertei. Agora eu acertei. Agora ele acertou. Mas é muito fácil você estar ganhando aqui. E aí eu perdi essa rodada. Mas vocês podem estar ganhando. Aí aqui se você acertar mais perguntas que o seu oponente. Você ganha 300 a 500 moedas. Que vai somando lá. E agora eu vou mostrar aqui a função das moedas para vocês. Clicando aqui nas moedas. Opa. Clicando aqui na moeda. Vocês podem ver aqui embaixo. Tá para você comprar. 20 centavos de dólar. 1 dólar. Os baús. Tá para você comprar também. E tem a cash story aqui. Que também são baús. Que você pode comprar. Igual aqui ó. Com 1500 moedinhas. Você já pode pegar mais 20 centavos de dólar. O que vai somar. Que vai somando. O que você já tem. Ou igual aqui ó. 10 moedinhas. 10 mil moedas. Que é muito rápido de você ganhar. Você já troca por 1 dólar. E galera. Outra coisa também. Que o link que eu vou estar deixando na descrição. É só você já baixar. Você já vai estar ganhando. 30 centavos de dólar. De 30 a 1 dólar. Que é o aplicativo que paga. Para novos usuários. Eu ganhei 30 centavos de dólar. Mas vocês podem estar ganhando até 1 dólar. E lembrando. Que vai ter. Vai ter um código aí da descrição. Que esse é o aplicativo que ele é diferente. Ele não é. Você não precisa inserir o código. Vocês baixam o aplicativo. Se cadastra nele com o Facebook. Eu uso o Facebook. Para logar. E logo após isso. Você volta. Você volta no vídeo. Na descrição. Vai ter um código. Vocês pegam esse código. Copia. Só o código lá. Eu vou estar. Deixando bem especificado. Qual que é o código na descrição. Vocês fecham esse aplicativo aqui. Pega o código. Copia. E entra. E entra de novo no aplicativo. Aí já vai aparecer. O nome do canal. Vocês vão dar um ok. Vocês já vão estar ganhando. 30 centavos de dólar. Caso vocês não estejam conseguindo. É só me contatar aí. Nada. Nos comentários. Que eu vou estar explicando melhorzinho. Para vocês. Então é isso aí galera. Aproveitem para ganhar. E lembrando. Que ele faz o pagamento por Paypal. Até esqueci de mostrar para vocês. Dá para vocês. Mais a cara de 10 centavos. A 50 dólares. Que é bem fácil. Então é isso daí. Se inscreve no canal. Se gostou do vídeo aí. Caso estejam. Tendo algum problema. Vocês não estejam conseguindo. Estar ganhando. Deixa aí nos comentários. Que eu vou estar ajudando vocês. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.